Pois bem, chegaram aqui no Brasil, portanto, os decretos que reduziam a autonomia do Brasil em relação a Lisboa e determinavam a volta de Dom Pedro I para Portugal. Porque, obviamente, as cortes em Lisboa sabiam que seria muito difícil reduzir a autonomia do Brasil enquanto o regime aqui tivesse um centro de gravidade em torno, na figura do imperador. Então, quando José Bonifácio e seus companheiros tomaram conhecimento desses decretos vindos de Lisboa, eles resolveram se mexer bem rápido. E, olha, o nosso projeto vai fracassar se Dom Pedro I foi embora daqui. Não será possível erguer aqui uma monarquia parlamentar se a gente não tiver um rei, um centro de gravidade, uma cabeça coroada, com legitimidade suficiente para assumir esse papel. Então, se Dom Pedro I for embora, muito provavelmente, o que vai triunfar aqui no Brasil vai ser uma independência em moldes republicanos. O que vai triunfar vai ser o projeto do Gonçalves Ledo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, eles se mexeram. Aconteceram reuniões dentro das lojas da Comércio e Artes, no Rio de Janeiro. Enfim, depois a loja Comércio e Artes, a maior de todas, como eu já disse, era a loja Comércio e Artes, onde você tinha a tendência republicana e você tinha a tendência monarquista. E houve uma unanimidade, praticamente para a clamação, no sentido de convencer Dom Pedro I a ficar no Brasil. Para ser o árbitro, o fiador do processo de separação do Brasil e de Portugal. Então, como que aconteceu? Aí vamos ao dia do fico. Representantes de diferentes províncias enviaram manifestos abaixo-assinados, enfim, a Dom Pedro I solicitando sua permanência. Então, São Paulo escreveu um manifesto, Minas Gerais mandou, enviou inclusive uma delegação para conversar com Dom Pedro, enfim, Bahia. Então, ora, aí fechou. Quando você tem um país como o Brasil na época, você tem Rio, São Paulo, Minas, aí são as principais províncias do país. Então, a tendência é puxar as outras por gravidade. A tendência é as outras acompanharem também. E com isso veio o famoso dia do fico. Enfim, Bonifácio escreveu uma representação. Minas, como eu já disse, enviou um emissário a corte no Rio de Janeiro, com a mesma finalidade, para pedir para o Dom Pedro ficar. Enfim, e no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, a iniciativa de solicitar a permanência de Dom Pedro I partiu do presidente da Câmara Provincial, que era o José Clemente Pereira. Vou falar um pouco dessa figura. José Clemente Pereira, presidente da Câmara Provincial do Rio de Janeiro, maçom, da loja Comércio e Artes, filiado, a tendência republicana da maçonaria, o grupo de Gonçalves Ledo, também solicitou a permanência do monarca. Enfim, vocês vão me perguntar, Eduardo, Por que o grupo do Gonçalves Ledo apoiou essa ideia de manter Dom Pedro no Brasil? Se eles eram republicanos, por que eles apoiaram a ideia de manter Dom Pedro I no Brasil? Por dois motivos. Primeiro, para ser o alfiador, o condutor do processo. Segundo, por que o grupo republicano do Gonçalves Ledo tinha a expectativa de transformar Dom Pedro I num monarca com poderes muito limitados pela Constituição e depois se desfazer. A ideia era essa. Eles tentaram, fizeram tentativas nesse sentido e acabaram derrotados pelo grupo do Bonifácio. Então, diante da pressão de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outras províncias, Dom Pedro I mandou dizer que fica, o famoso dia do fico, e pede à população que se mantenha em união e tranquilidade. Duas palavras, união e tranquilidade. Justamente o nome de uma das lojas maçômicas que depois surgiram como desdobramento da Comércio e Artes. Para vocês verem que nada acontece, nada é coincidência nessa história. E aí